Oi! Não sei se você sabe, mas em setembro é o mês que voltam as aulas aqui em Portugal. As férias de verão, depois das férias de verão, o ano escolar, o ano letivo, começa em setembro. Com certeza, a escola, a educação de qualidade, principalmente o ensino público, é uma das coisas que mais atrás brasileiros aqui para Portugal. Inclusive, foi uma das principais coisas que fez com que eu e o Rodrigo viéssemos para Portugal. Não sei se você sabe, mas nós temos três filhos. O Diogo, de 21 anos, a marido Aida, de 19, e o Caçul André, de 12. Eles vieram pequenos, o André tinha só quatro anos, então a gente já percorreu muito desse caminho na educação portuguesa. A gente aprendeu, inclusive, muitas coisas e na pele, né? Porque ninguém ensinou, não. Ninguém falou nada para a gente. Inclusive, erros que nós cometemos é complicado. É complicado quando você não tem o conhecimento. Você vai fazendo, vai vivendo e vai achando que está fazendo certo. Bom, por conta desses erros e aceitos e para poder te ajudar em relação a decisões, a esclarecer realmente tudo o que a gente aprendeu, tudo o que a gente vivenciou, a gente vai colocar no material e uma série de vídeos para poder ajudar você a saber um pouquinho mais sobre educação aqui em Portugal. Gostou? Legal? Bom, essa série de vídeos vai estar disponível somente no canal do YouTube, então se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva agora. E por lá a gente vai, se você se inscrever e se você clicar na notificação, você vai avisado assim que os vídeos forem para o ar, tá bem? Bom, se você tem alguma pergunta sobre educação aqui em Portugal, coloca na descrição aqui desse vídeo, comenta aí, ajuda a gente a criar esse material ainda mais incrível para poder te ajudar. Combinado? Bom, até o próximo vídeo. Tchau!